Com a palavra, companheiro Jacir Afonso. Bom dia a todos e todas. Companheiro Maurício, companheiro Lima, companheira Rosilene, a Sueli, que eu conheci hoje, Zé Maria, Rodrigo, Chicão, Zunga e todos que estão aqui presentes. Nós estamos num momento muito oportuno. Então, ontem o companheiro e presidente, nosso pré-candidato, para usar o termo correto, nosso eterno presidente e pré-candidato a presidente da República, o companheiro Lula, teve em Brasília num ato histórico, num acampamento terra-livre que os indígenas fazem todo ano em Brasília. Então, portanto, o Lula foi de uma felicidade ontem, uma simbologia, que é o resgate do sentimento de nação brasileira que nós precisamos. E da mesma forma que o Lula falava das questões indígenas, Zé Maria, a mesma coisa é sobre a educação, sobre as privatizações em cada setor. Tudo aquilo, como, para usar a palavra do Lula, os governos dele e da Dilma não fez tudo que foi necessário, mas fez muito mais do que os anteriores. E o que eles estão fazendo agora é revogar tudo aquilo que foi feito. Então, portanto, nós queremos aqui reafirmar a importância dessas eleições, é a eleição das nossas vidas, É o futuro dessa nação. Só para lembrar, o golpe de 64 imaginava que ia ter eleição no ano seguinte, não teve. E as pessoas achavam que a ditadura ia durar um ano. Está certo? Durou 21 anos. Então, portanto, se a gente não ganhar as eleições de outubro, serão 20 anos que estão colocados. Então, portanto, todo o nosso esforço, toda a nossa capacidade de diálogo, toda a nossa busca de alianças ideológicas do ponto de vista do programa e da necessidade da democracia. Nós corremos, nós não podemos permitir que ocorra o que aconteceu, esse sinal de semana, na França, por causa de um ponto percentual. A esquerda não foi para o segundo turno. E lá na França, agora, nós estamos entre a escolha dos conservadores com a extrema-direita. Então, portanto, nós precisamos tratar do exemplo da eleição da França para a gente pensar o Distrito Federal e o Brasil. Para o Brasil, é necessário que a gente construa as alianças e os apoios e ter candidaturas competitivas nos estados para que o Lula possa ganhar as eleições no primeiro turno. Porque um segundo turno da eleição vai ser uma guerra. Quando você está na eleição do primeiro turno, você tem várias eleições simultâneas acontecendo. Então, portanto, a capacidade de quem tiver uma estratégia pode ganhar as eleições no primeiro turno e o Lula demonstra isso, essa possibilidade. Mas, então, portanto, a gente tem que ter esse objetivo e a candidatura do Lula vai ser lançada no próximo dia 7 de maio, lá em São Paulo. Então, nós estamos discutindo aqui caravanas, como a gente ir organizar a ida para esse processo eleitoral que vai se iniciar com o lançamento da candidatura do companheiro Lula. A outra é a questão da eleição do Distrito Federal. Então, aqui é parecido com o problema da França. Porque aqui nós podemos ter, está certo? Um exalci e um ibanês no segundo turno das eleições. Se a esquerda do Distrito Federal não se unificar. Então, portanto, a gente precisa fazer todos os esforços e o PT está empenhado nisso, de debater essa questão da eleição. O PSB tem candidatura, o PV tem candidatura, o PSOL tem candidatura, o PCdoB tem candidatura e o PT tem dois nomes. O diretório do PT indicou a companheira Rosilene como a nossa pré-candidata a governadora. Mas tem a candidatura também, a pré-candidatura também do companheiro Magela e nós do PT vamos definir isso daqui exatamente 30 dias. No dia 13 e 14 vai ser o encontro do PT. Os delegados do PT e as delegadas vão definir as candidaturas majoritárias do PT. E vai discutir também as candidaturas proporcionais. Então, a partir de hoje, nós abrimos o processo oficial de inscrições das pré-candidaturas. Tem regra, necessidade de apoio e assim por diante. Não vejo nenhuma dificuldade. O Lima vai ter todos os apoios necessários para apresentar o nome dele. E nessa convenção, então, no dia 13 e no dia 14, no encontro, nós vamos definir as candidaturas. Por que é importante? Porque não basta, e o Lula tem falado muito isso, não basta eleger o Lula. Se a gente tiver um Congresso conservador, está certo? E, portanto, não vai fazer as mudanças que o Lula quer fazer e que o povo necessita ser feito. Então, portanto, a eleição de deputados federais, e está aqui um dos pré-candidatos que é o companheiro Policar, a importância de eleger deputados. Nós não podemos ficar, como no impeachment da Dilma, que o placar foi 7 a 1. Ou que hoje, nas votações do Congresso, essa é 6 a 2. Nós queremos, no mínimo, empatar esse jogo, mas o nosso objetivo é ser maioria no Congresso Nacional. Então, portanto, a gente tem que eleger deputados, e está aqui o companheiro Policarpo, a companheira Vanessa também, aqui da UNB, também é pré-candidata. Está ali chegando o companheiro Joaquim, que é do INCLA, que é pré-candidato. Nós temos várias pré-candidaturas a deputado. Inclusive, a companheira Érica está discutindo, e o partido está discutindo, se ela deve ser candidata a senadora ou a deputada federal. Então, esse é um debate que o PT está fazendo. E também, na Câmara Digital, é importante que a gente eleja companheiros e companheiras comprometidas com esse projeto. Então, a candidatura do companheiro Lima, ela é muito importante para nós, porque significa sempre um espaço que sempre foi um espaço político. Há muitos anos, desde o seu nascimento, a universidade vai fazer 60 anos, está fazendo esse ano 60 anos, é sempre importante a gente ter um porta-voz da Universidade de Brasília. E eu falava isso com a companheira também, que é estudante aqui, é co-deputada nessas candidaturas coletivas, que a companheira Ingrid falava da importância do papel da Universidade de Brasília. Então, companheiro Lima, queria aqui convidar todos aqui a se empenhar nessa pré-candidatura do companheiro Lima. É muito importante. É claro que tem várias outras candidaturas. O PT tem aproximadamente 40 pré-candidatos a deputados e nós temos que escolher aqueles candidatos que são representativos, que representam a sociedade. Nós não podemos ter candidatura que as pessoas são candidatas delas mesmas. Ela tem que expressar um segmento, uma instituição, um movimento. E, portanto, é muito importante que a gente tenha uma candidatura, como a do companheiro Lima, na lista dos candidatos do PT. Então, queria aqui, de forma coletiva, sugerir isso, se empenhar, fazer todas as conversas no partido para que a gente tenha, a partir do dia 14, o Lima na nossa lista. Seja bem-vindo a todos. E nós precisamos, está aqui o companheiro Pasquete, que é coordenador do Nuclo, está aqui o Enari, está o companheiro Manel, vários outros companheiros que são docentes. Nós, e já foi constituído, reforçar aqui o comitê de luta, está certo? O que a gente constituiu aqui na universidade. A gente quer um comitê de luta, que depois esse comitê se transforma em comitês de Lula, e que depois se transforma em comitê de resistência. Porque eles vão tentar impedir o Lula de ser candidato, vão tentar não permitir que o Lula seja eleito, vão tentar derrotá-lo, vão tentar impedir a posse, e vão tentar impedir governar. Então, portanto, a gente tem que ter resistência para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Parabéns a todos. Muito obrigado. Peço desculpa, mas eu, como presidente, tenho outras reuniões agora importantes do ponto de vista da construção. Então, portanto, a gente tem esse processo. A companheira Rosilene é a indicação que o PT está apresentando, a direção do PT está apresentando para o encontro. Tem o nome do companheiro Magela. Definindo esse nome, nós vamos discutir. Tem essa novidade agora, que é a federação, e nós vamos estar junto com o PV e o PCdoB na federação, e a federação também vai discutir as alianças com o PSB, com o PSOL, com a rede, e, portanto, a gente quer derrotar Ibanez no Distrito Federal e eleger Lula presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.